Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com minha amiga Eileen, da Costa Rica, para fazer a segunda parte do vídeo sobre as palavras que nós temos iguais em espanhol e português, com ideias, significados diferentes. Vamos? Eu tenho uma frase que diz assim, hum, essa comida está tão esquisita. Esquisita, ok. Esquisita significa que é muito gostosa, tá? Então, por exemplo, se eu estou comendo um sorvete, o estrelado está esquisito, está riquíssimo, é esquisito. Mas esquisito é com a letra X, não é comendo. Exato. E você sabe que, se eu digo para você que a comida está esquisita, provavelmente um sorvete esquisito seria um sorvete de peixe com abóbora e repolho, por exemplo. É uma coisa muito estranha, muito maluca. Oh, meu Deus! Isso é uma comida esquisita. Oh, não sabia isso. Não sabia isso. E você sabe como é que a gente chama o filho da galinha? Filho da galinha? Não. Galinha bota ovo, né? Logo depois que abre o ovo, aquele bichinho pequenininho chama Pinto. Pinto? Olha só, bom, aqui nós dissemos podito. Podito. Agora, Pinto, eu sei que tem muitos contextos. Por exemplo, que o Pinto pode ser o sobrenome. Sim. Pinto pode ser também um órgão masculino. Exato. Em todo lugar, eu acho, né? Não, o órgão sexual masculino sempre é chamado de Pinto. Agora, Pinto também é uma comida típica da Costa Rica, né? Que tem arroz, feijão, abacate, queixo, tem muitas coisas. E um prato típico que sempre, nós comemos sempre no café da manhã. Que é um prato muito bom. Eu acho isso muito louco. O que vocês comem no café da manhã, pra mim, é o que a gente come no almoço. Exato. Sim, nós comemos muito. Por exemplo, eu sei que vocês, os brasileiros, o café da manhã é um pão e café. E isso é tudo. Aqui não. Aqui temos o gaiopino, que é um prato muito grande. Tem muitas coisas, né? E com café, com pão. É uma coisa que se chama natilla. Sour cream. Não sei como se diz em português. Sour cream. E muitas outras coisas. Não sei. Isso é pinto. No México, eles dizem crema agria. Mas aqui na Costa Rica, nós dizemos natilla. É, eu acho que deve ser creme de leite. Aham. Pode ser creme de leite. Aham, pode ser. Aham. Então, isso é pinto. Normalmente, nós comemos pinto nas manhãs, mas pode ser um dia inteiro. E é muito, muito, muito gostoso. Isso significa pinto. É. Aqui, se eu disser que eu vou comer um pinto, eu acho que o filho da galinha não vai dar para comer, porque não tem nada ali, né? E comer o pinto do meu marido, eu acho que não é muito bom também. Aham. Além disso, pinto também é do verbo pinta. Eu pinto um livro. Exato. Isso também, é verdade. Aham. Dá para fazer um vídeo inteiro só com a palavra pinto, né? Isso. Gostei. Agora me diz uma coisa. Se eu digo para você, assim... Que hora você vai acordar-se? Ok. Acordar-se é lembrar uma coisa. Ai, já me acordei do que eu tinha que fazer. Por exemplo, eu me acordei que eu tinha que lavar a roupa. Tá? Então, isso é lembrar. Acordar é um pouco isso. Você quer, já que você está abrindo o sol já cedo na manhã. Isso. Exatamente. Em português, acordar-se é despertar-se. Aham. Exatamente. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não tem nada a ver. Bom, tem uma palavra que em português e espanhol tem o mesmo significado, mas tem um outro significado no espanhol. Eu posso dizer que nós vamos sair para correr no parque ou que eu vou correr para pegar um táxi porque eu estou atrasada, mas em espanhol tem um outro significado também. Sim, exatamente. Acontece o seguinte, eu vou te contar uma história muito divertida. Por exemplo, quando eu estava aprendendo português, a professora nos ia ensinar o verbo correr, tá? Então, eu corro, você corre, ele corre e assim, tá? Quando a professora nos falou sobre esse verbo, infelizmente aqui a maioria das pessoas pensa em outra coisa. Alguma coisa que pode ser mais vulgar, tá? Então, correr no sentido vulgar é ter relações sexuais. Isso que significa. Pois é, aqui não, aqui a gente só corre, não fazer mais nada, só correr mesmo. É muito divertido porque, por exemplo, eu sei que a letra R tem um som como a X, por exemplo, correr, tá? E correr também, do verbo tomar algo, vou correr esta botelha, vou correr café, tá? Então, é tomar alguma coisa, tá? Mas no outro sentido já é ter relações sexuais. Sim, meu Deus. Tem uma outra palavra aqui, ela é escrita de forma diferente, mas o som é igual. Nós falamos agora, em outra oportunidade, sobre o som do S e do Z ser igual. Tem uma palavra que, em português, se escreve com S, surdo, em espanhol com Z, zurdo, mas a pronúncia é igual, surdo. Surdo, em português, é a pessoa que não escuta. Surdo, em espanhol, é uma pessoa que escreve com a mão esquerda. Escreve com a mão esquerda, come com a mão esquerda, tem essa habilidade na mão esquerda. Isso é surdo, mas escreve com a letra Z. Exatamente. E você sabe como é que é em português a pessoa que escreve com a mão esquerda? É, não. Canhoto. Canhoto? Canhoto. Oh, meu Deus. Sim. Eu pensei que era surdo também, mas com a mão esquerda Z. Não, não. Não existe essa palavra em português com Z. É surdo com S, é a pessoa que não escuta. Ou então tem um instrumento de percussão que se chama surdo. Para samba, principalmente, coisa assim. Se chama surdo. Mas, não. Quem escreve com a mão esquerda é canhoto. Totalmente. Totalmente diferente. Totalmente. Totalmente. Outra palavra. Eu estou te estranhando. Você está fazendo umas coisas diferentes hoje. O que está acontecendo com você? Ok. Estranhar. É uma palavra ambígua. Pode ter dois ou mais significados. Por exemplo, estranhar com a letra X. Por exemplo, que você tem alguma pessoa, algum amigo ou familiar que não vê há muito tempo. Isso é estranhar. E embora que você fale com essa pessoa pelo telefone ou pelas redes sociais, mas não vê há muito tempo. Isso é estranhar. E estranhar alguma coisa, que estou fazendo alguma coisa rara, que não é comum. Isso é também estranhar. Eu fico estranhada. O que você está fazendo? Isso também é estranhar. Você fica estranhada. Isso, para mim, é novo. Isso não existe no português. Eu posso dizer, eu estranho o que você está fazendo. Mas eu posso dizer, o que você está fazendo é uma coisa estranha. Com a ideia de adjetivo, você está fazendo uma coisa estranha. E o estranhar de sentir falta do espanhol em português é sentir saudade. Sentir saudade. Sentir saudade. Então, eu estou com saudade de você. Eu não vejo você há muito tempo. Mas o saudade do português é uma coisa muito sentida, muito sofrida. Então, se você diz que você sente saudade, é uma coisa que dói. E nós podemos sentir saudade não só de pessoas. Eu posso dizer para você, eu sinto saudade do cheiro da comida da minha avó. Cheiro. Perfume da comida da minha avó. De fato, por exemplo, no espanhol podemos dizer, me hace falta comer la comida de mi abuela. É uma outra opção de dizer estranheira ou estranho la comida de mi abuela. Me hace falta la comida de mi abuela. Tem o mesmo sentido, mas é dito completamente diferente. Exatamente. A gente aqui pode dizer também, eu sinto falta. Mas o saudade... Saudade é uma coisa que dói. Aham. Saudade dói. E aí tem outra coisa assim, ó. Eu vou limpar o chão ou piso da minha casa. Eu vou varrer a minha casa. Eu vou usar uma vassoura para fazer isso. O que você vai usar para limpar o chão da sua casa? Ok. Nós utilizamos, por exemplo... Utilizamos... Temos a escova. Escova é que você começa a limpar o piso, né? Depois temos o palo de piso ou gancho. Gancho. Essa é ótima. Essa é nova. Mas eu estava me referindo justamente à escova. Nós usamos... A palavra, a tradução é vassoura e escova. Mas existe no português escova. A escova é a brush, pequeno, né? Que você pode limpar outras coisas. E escova de dente também. Escova de cabelo também. Tudo é escova. Mas não é para limpar. Não é para varrer. Escova aqui, por exemplo... Escova em português. Aqui é cepillo de dientes. O cepillo para o cabelo. Mas já escova, com a letra B, é para limpar a casa. Pois é. Aqui escova é com V. O som é sempre o mesmo. Tá bem. Agora vamos falar sobre uma comida. Hoje, no almoço, a minha filha pediu para eu fazer um pastel de queijo. Você faz pastel de queijo? Bom, aqui é mais utilizado empanar. Empanar é que temos muitas variações. Empanar é de frango, de feijão, de carne, de queijo. Mais conhecido como empanar. Ah, exatamente. Então você está falando da mesma coisa que eu. Exatamente. Mas a palavra pastel, o que é isso? Pastel. Aqui no espanhol da Costa Rica, nós dizemos queque. Queque. Aham. Por quê? Porque é uma derivação da palavra cake em inglês. Tá? Então, nós dizemos queque. Não é pastel, não é bolo, é queque. E se o bolo é pequeno, mais pequenininho, é quequito. Normalmente, as pessoas dizem cupcake. Mas, no meu caso, eu não gosto de fazer essas palavras anglicistas, né? Então, eu digo quequito. É um queque mais pequeno. E bolo de aniversário, como é que você chama? Nós dizemos igual. Queque de cumpleaños, queque de aniversário. Nós dizemos igual. Eu só conhecia o pastel, o pastel de cumpleaños. Aham. Sim. Sempre achei que eu não sei. No México, eles dizem pastel. O pastel. Tá? Pastel, claro. Aham. Mas, aqui na Costa Rica, nós dizemos queque. Nós temos aqui uma coisa que se chama queque. Aham. Que é um bolo pequeno também. Aham. E ele é feito numa forma assim. Então, o queque, a parte de baixo dele parece um cone. E em cima ele é assim, redondo. É um bolinho. Um bolinho. Um bolinho normal. Sem muito sabor. Não é... Tem... Existe, né? Bolo de vários sabores. Esse seria um bolo de baunilha. Uma coisa assim. Aham. Queque. Bom, mais uma, então. Aqui, presunto é uma coisa que a gente só usa para fazer sanduíche. Para fazer sanduíche. Sanduíche. Ok. Agora, usar. Presunto eu uso para fazer sanduíche. Mas eu posso dizer que a polícia encontrou um presunto morto no meio da rua. Isso. Que é um corpo de uma pessoa morta. Uhum. Ou também tem que ser uma pessoa que talvez cometeu o delito de matar a outra pessoa. Então, é o presunto delinquente. Exatamente. Isso é o corpo que não é confirmado se realmente essa pessoa cometeu o delito. Exatamente. Eu fico imaginando eu pegando o presunto de dentro do sanduíche e dizendo, você é um delinquente. Não. De fato, o presunto, nós temos, em português, não temos uma explicação. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um sanduíche. Muito simples. Mas o presunto é uma pessoa que talvez cometeu algum delito. Exatamente. E me diz qual é o seu apelido. Apelido? Ok. Acontece o seguinte. Apelido, aqui no espanhol, é um sobrenombre, nickname. E se utiliza, por exemplo, se uma pessoa tem um apelido aí, que pode ser um apelido de carinho, ou de confiança, ou que eu não sei, pode dizer que essa pessoa seja, ou tem algum defeito, então já tem um apelido. Mas apelido pode ser confuso, porque pode ser apelido ou sobrenome. Exatamente. É aí que tem a grande confusão, está aí. O meu apelido é Jaque, e o meu sobrenome é Correia. Na maioria dos países latinos, o meu apelido deveria ser Correia. Porque assim é sobrenome. É, exatamente. No meu caso, o meu apelido é Ei, porque algumas vezes as pessoas não gostam, ou a brevia faz curta o nome da pessoa. No meu caso, a maioria dos meus amigos me dizem Ei. Porque ele já me tem confiança, então não tem problema. Agora, meu apelido é Navarrete. Não, peraí, é um sobrenome, desculpa. Muito bom. Viu o que é confuso, né? Então, o meu sobrenome é Navarrete. Exatamente. Bom, então aqui a última palavra. Se eu digo para você que eu vi um homem pelado correndo na rua... Ok. Nós vamos falar de coisas diferentes. Um homem pelado, correndo na rua, é um homem totalmente sem roupa. Ok. Pelado, aqui na Costa Rica, utilizamos para dizer que estou cortando a casca de alguma fruta ou de alguma verdura. A batata está pelada, tá? Está sem grana. Então, o pelado pode ser, por exemplo, que alguma pessoa me está dizendo alguma coisa que pode ser ofensiva para mim. Então, eu, peraí, pelado. Uma pessoa... Aqui no espanhol da Costa Rica, dizemos corriente. Pelado, como dizer sátiro. Isso é mais ou menos o que significa pelado. Mas pelado também pode ser alguma fruta, alguma verdura. Estou pelando batatas, pelando cenouras, né? Isso é o que significa. E como é que você diz para um homem que não tem pelos aqui? Aham. Nós dizemos calvo. Calvo. Por exemplo, se o homem não tem cabelo aqui, nesta área, é calvo. Calvo. Em alguns lugares é pelado. Aham. E calvo também é um sobrenome. Oh, em português não. Aqui na Costa Rica, eu conheço muitas pessoas que diz o sobrenome calvo. Aqui nós podemos usar calvo para pessoa que não tem cabelo, mas a palavra mais usada é careca. Careca. Agora, careca é uma pessoa, um homem que não tem cabelo na cabeça. Nós dizemos pelon. Como? Pelon. Pelon. Aham. Olha só. P-E-M-O-N. Pelon. Imagina, olha só. É, como tem palavras que a gente é capaz de fazer uma grande confusão. Totalmente. Totalmente. É verdade. Bom, eu quero agradecer a você por esse segundo vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, ou pelo menos vai fazer muita gente rir. Isso eu não tenho dúvida. Claro. E foi uma das coisas lindas e divertidas de aprender outro idioma. completamente diferente ou parecido, né? Nesse caso, português e espanhol, que são muito parecidos, mas temos que ter muito cuidado. Se vamos viajar ao Brasil, quais palavras devo ou não devo utilizar? Ou se o brasileiro visita a Costa Rica ou outro país que falam espanhol, né? Quais são as palavras que devem ou não devo utilizar? É verdade. É verdade. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada. E aos internautas que nos acompanham, espero que tenha sido muito enriquecedor. Espero que deem boas risadas, que entendam bastante coisa e que me tragam mais sugestões, porque eu vou adorar. Até breve. Tchau. Tchau.